Gautama Buda afirmava, existe um segredo para a saúde, tanto da mente quanto do corpo. Não se arrependa do passado, não se preocupe com o futuro, mas viva com plena honestidade. Mas quanto realmente vivemos no presente? Certa vez, um jovem foi até Gautama Buda e disse, Buda, você responderá a uma de minhas perguntas? Buda sorriu e disse, Pergunte o que quiser. Por que há tantas tristezas na minha vida? Por que estou sempre triste? Onde está a sua tristeza? Eu não a vejo. A tristeza está dentro de mim. Buda sorriu e perguntou, Como você sabe que a tristeza está dentro de você? Não há alegria na minha vida. Não vejo nenhum propósito na minha vida. Estou sempre triste e nem tenho vontade de fazer qualquer coisa. Primeiro, me diga qual é a razão do seu sofrimento. Buda, só você pode saber a razão. Se eu soubesse a razão do meu sofrimento, por que eu viria até você? Buda respondeu olhando sério para o garoto. Quando o sofrimento é seu, como posso explicar a razão? Ouvindo isso, o garoto disse um pouco surpreso. Mas Buda, as pessoas dizem que você pode dizer qualquer coisa. Esse é justamente o pensamento que está lhe causando todo o seu sofrimento. Você está confiando em outra pessoa. Acredita que alguém virá e resolverá todos os seus problemas. Quando depositamos nossa esperança nos outros, tornamos-nos dependentes deles. Se eles fizerem algo, ficaremos felizes. E se não fizerem, ficaremos tristes. Portanto, se você depositar esperanças nos outros, no final haverá tristeza. No entanto, se você depositar esperança em si mesmo, estará sempre feliz. Buda continuou. Se você acha que eu posso resolver os seus problemas, está pensando completamente errado. Eu sou como você. Mas descobri o segredo desta vida, o que acabou com todas as perguntas e confusões dentro de mim. No dia em que não houver mais confusão em você, você também não precisará procurar nenhum Buda e fazer a pergunta, por que estou triste? Buda perguntou. Você já viu uma flor? Quem nunca viu uma flor? Então, uma flor é um botão que com o tempo floresce e depois murcha e se mistura com o solo. Se a flor ficar pensando que no final irá morrer, então nunca florescerá. Nunca será capaz de espalhar sua fragrância. Da mesma forma, se você apenas se concentra em seus problemas e fica o tempo todo pensando em quantos problemas, quantas coisas ruins existem em sua vida, então você sempre estará triste e nunca conseguirá sentir felicidade. Você precisa se autoconhecer para conseguir enxergar as diversas coisas em sua vida, pelas quais você pode agradecer neste exato momento. Você não consegue enxergar essas coisas e esta é a maior razão para sua infelicidade. Se você conseguir ver essas coisas em sua vida, essas circunstâncias pelas quais pode ser feliz, então sua perspectiva de encarar a vida mudará e assim você conhecerá a vida e saberá o que é ser feliz nos momentos ruins. Buda concluiu. Em sua vida agora, se você quiser, pode sair dela, como também pode afundar ainda mais nela. Tudo está em suas mãos. Ninguém pode fazer nada por você. Ninguém pode ajudá-lo. Tudo o que você tem que fazer, precisa fazer sozinho. Eu só posso mostrar o caminho. É somente com você segui-lo ou não. O garoto disse. Buda, mas há alguma maneira de sair desse ciclo de tristeza e pensamentos negativos que nos afetam? O homem é mais infeliz com seus próprios pensamentos. Quando alguém fica se arrependendo do passado e preocupado com o futuro, então ele é envolvido pela tristeza. A única maneira de sair da preocupação para sempre é viver o presente com todas as suas forças. Uma pessoa que aprendeu a viver no presente não pode ser tocada por preocupação ou tristeza. Buda continuou. Ouça com atenção, meu jovem. O grande problema é que você ainda não sabe quem realmente você é. Está simplesmente existindo. Os dias estão passando. Você está envelhecendo. Infelizmente, não está vivendo de verdade. Pois fica alimentando pensamentos do passado e preocupado com o futuro. Enquanto você não se autoconhecer, vai continuar preso em um labirinto de pensamentos negativos. Alimentando lembranças ruins do passado. Vendo a vida passar sem saber o que é viver e ser feliz de verdade. Meu jovem, o que você precisa é se autoconhecer de verdade. Só assim poderá afastar pensamentos negativos, recordações do passado, preocupações com o futuro. E viverá o presente o tempo todo. Se você continuar assim, começará a desenvolver sintomas de depressão, angústia, esgotamento e insônia. Com pensamentos do passado lhe atormentando e muitas incertezas sobre o seu futuro. Você precisa se autoconhecer o mais rápido possível. Caso contrário, terá sérios problemas em um futuro muito próximo. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. Mas Buda, como é possível viver no presente o tempo todo? Estou cercado por tantos problemas. Buda sorriu e disse. Viver no presente o tempo todo pode ser um desafio, especialmente quando enfrentamos muitos problemas. No entanto, a prática de viver no presente é algo que pode ser cultivado ao longo do tempo. Quando você se autoconhecer, comece pouco a pouco. Reserve um tempo todos os dias para se concentrar no momento presente, meditar ou simplesmente observar o que está acontecendo ao seu redor. À medida que você desenvolve essa prática, encontrará maneiras de lidar melhor com seus problemas e irá experimentar mais alegria no presente. Buda continuou. Pense comigo, meu jovem. Se a sua morte viesse até você neste exato momento, todos os seus problemas iriam parecer menores que um grão de areia para você. Buda, você está certo. Mas eu não quero morrer agora. Isso também é um grande problema. Você quer morrer de acordo com o seu desejo. Toda pessoa neste mundo pensa que viverá por muitos anos. Que morrerá depois de viver toda a sua vida. As pessoas pensam que apenas os outros irão morrer e nunca chegará a vez delas. Mas esquecem que a morte é algo que vem do nada. Simplesmente acontece. E só pode ser aceita se a pessoa entende que pode morrer a qualquer momento. Então a preguiça, a tristeza, a preocupação, as dificuldades de sua vida, tudo isso terminará. Porque a pessoa que acredita que pode morrer a qualquer momento não gasta um único momento de sua vida valiosa se preocupando ou se arrependendo em vão. Ela deseja viver cada momento de sua vida com vitalidade. Porque essa verdade se aprofunda dentro dela. De que esse momento não será encontrado novamente. Se olharmos atentamente, nossa vida é muito curta. Não há tempo para preocupações, ódio, lamentações e preguiça. Mas fazemos tudo isso. Isso acontece porque não nos conhecemos direito. E sentimos que nossa vida é muito longa. Não somos capazes de perceber que ela pode acabar a qualquer momento. E continuamos vivendo nossa vida em pensamentos negativos e preocupações que nós mesmos criamos. E então, quando o fim se aproxima, nos damos conta de que não fizemos nada em nossa vida. Que toda a vida foi preguiça, pensamentos negativos, preocupação e tristeza. E essas são as mesmas pessoas que antes pensavam que a vida era muito longa. Portanto, só quando você entender que a morte é certa e pode ocorrer a qualquer momento e que a felicidade e a tristeza vêm e vão na vida, será capaz de viver esta vida realmente feliz. Buda concluiu. Somente quando você se autoconhecer e alcançar a estabilidade mental em sua vida é que você compreenderá a verdadeira razão de sua tristeza. Minhas palavras podem apenas mostrar-lhe a direção. Se você acha que somente minhas palavras acabarão com o seu sofrimento, isso não é possível. Eu posso apenas mostrar o caminho. Cabe a você segui-lo. Também cometemos um grande erro em nossas vidas. Achamos que sabemos muito, compreendemos muito, mas não conseguimos colocar esse conhecimento em prática. E esta é a maior razão pela qual não há mudança em nossas vidas. Portanto, se desejamos fazer uma mudança real em nossas vidas, precisamos começar a observar as razões ao nosso redor, pelas quais podemos ser felizes. Precisamos enxergar a felicidade em nossa vida. A maioria das pessoas se concentra apenas nos problemas de suas vidas. Não olham para as coisas que possuem. Cada ser humano tem algo que é o sonho de outra pessoa obter. Mas nós continuamos a ficar tristes, pensando apenas naquilo que não temos. Se desejamos ser felizes a partir de hoje, precisamos nos concentrar nas coisas que temos em nossa vida, que nos proporcionam felicidade. E devemos começar a partir de hoje, neste exato momento. Quando nos autoconhecermos de verdade, começaremos a enxergar a felicidade em nossa vida. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Você está sofrendo com algum tipo de pensamento negativo ou preocupação. Estamos ansiosos em ajudar. Somos a Sábia Consciência, conectando-se com a essência humana. Até a próxima!